Realmente o programa Campo Limpo já é um programa que está estabelecido. A gente começou fazendo cada município fazer o seu. A gente resolveu unir as forças, já que a gente sabe que tem alguns produtores que tem propriedades em Jundiaí, em Louveira e vice-versa. Então a gente consegue fazer essa união, a gente consegue otimizar recursos e os produtores trazem as embalagens da forma que tem que ser. Então eles trazem ela tripse lavada para a gente poder descartar de forma correta. Os produtores estão usando menos defensivo, tem alguns que estão dando prioridade para usar os biológicos e a gente teve uma alta também nos produtos. Então a gente vai saber, depois que terminar o evento hoje, a gente vai conseguir fazer um balanço do que realmente aconteceu. Isso é só um programa para auxiliar o produtor. O produtor tem que descartar essas embalagens, só que ele tem que levar em um posto. O posto mais próximo de descarte é em Valinhos. Então em vez de cada produtor ir para Valinhos, a gente junta aqui, recebe de todo mundo e a gente manda o caminhão para Valinhos. Então a gente garante que o produtor consiga descartar isso de forma correta, evita contaminação de meio ambiente, contaminação da saúde. Então todo mundo sai ganhando. Então a gente em parceria com a unidade de gestão de saúde, que existe um programa que chama Saúde no Campo. E o produtor às vezes não sai da propriedade. Então é uma forma que a Secretaria de Saúde achou, que a unidade de gestão achou, para chegar próximo do produtor. Então está tendo aferição de pressão, está tendo a exame de glicemia, o teste rápido de HIV e a parte também de bucal, porque a gente pode ter algum problema na boca que todo mundo acaba ignorando e nos lábios também. Então é um programa bem legal e esse ano Louveira também mandou o pessoal da higiene bucal também para participar. Obrigado.